Campeão de marcha e reservado campeão cavalo jovem, é fator do vem vem, criação e exposição de Eberson Guerra de Assis, fazenda vai vem, Santa Maria de Tabira, Lima Gerais, filho de trilho MCZ, na XF1 MCZ. Eberson Guerra de Assis Campeão de marcha e reservado campeão cavalo jovem, é fator do vem vem, filho de trilho MCZ, na XF1 MCZ. Música 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 Música